Eu estou aqui na unidade de saúde Vila Sesc, junto com o meu querido amigo médico Ney Girão. Eu fiquei pensando, Ney talvez seja um dos únicos médicos que a gente aprende a não chamar de doutor. E tem muito a ver com a trajetória dele na cidade. Quando a gente começou a discutir, a gente tem que falar com alguém, não andando por Porto Alegre, dar saúde, para falar sobre saúde, para falar sobre saúde da família. A primeira pessoa que me ocorreu, Ney, foi tu. Por várias razões. A primeira é porque talvez a minha imagem de médico da família seja muito constituída a partir de um referencial humano teu. De uma pessoa vocacionada para atender as pessoas, para cuidar das pessoas. E eu queria que tu falasse da tua trajetória. Eu me lembro que tu tem relação com o Partenon, com o início da estratégia de saúde da família em Porto Alegre. É isso? É isso aí. Eu fiz a minha residência médica em 87, 88. Na unidade de saúde Murialdo, que é ligada ao governo do estado. Fiz a residência lá naquele período. Durante algum tempo eu fiquei trabalhando por lá. Eu trabalhei em praticamente todos os postos do Partenon. Eu trabalhei na Vila Vargas, trabalhei na Tuca, trabalhei na Vila Mapa. Trabalhei em vários lugares ali daquela região. A Mapa é Lomba do Pinheiro, mas também trabalhei lá. Quando eu entrei para o Conceição... Tudo isso era referenciado no Murialdo? Tudo isso era referenciado no Murialdo. E eu fui diretor do Murialdo também. Muito precocemente. Eu tinha saído da residência faziam dois anos e eu fui diretor do Murialdo. Lá tinha residência médica, tinha residência muito profissional também. Era uma unidade de saúde bem importante que foi esvaziando. Como várias políticas do estado foram esvaziando ao longo do tempo. Na época do Olívio Dutra, governador, a gente ainda tentou reerguer. Mas nesse período eu já não estava mais lá. Eu já estava no Ambulatório de Dermatologia Sanitária. Porque quando eu entrei para o Grupo Hospitalar Conceição, para o Serviço de Saúde Comunitária, eu fui trabalhar... Que aí é federal. Que é federal. Eu fui trabalhar no posto de saúde, que era o único posto de saúde do Conceição, que não era no norte-leste. Era lá na Vila Maria da Conceição, a conhecida Vila Maria de Golada. Eu fui trabalhar lá e o doutor Grossman, que é um dos criadores do Serviço de Saúde Comunitária do Conceição, que ainda está vivo, bem velhinho, mas está vivo, ele ia lá discutir casos com a gente. E eu comecei a atender pessoas, era 93, eu comecei a atender pessoas soropositivas para HIV. E naquela época ainda era um assunto que era terra de ninguém, pouca gente conhecia. Mesmo os infectologistas tinham dificuldade ainda com a questão do HIV. E eu peguei uns cinco casos e fui discutir com o Grossman. Ele tinha um jeito peculiar, assim, ele botou a mão no queixo, me olhou e disse Ney, quem sabe tu vai estudar isso para a gente. E eu fui estudar HIV, então eu fui um dos médicos de Porto Alegre que primeiro começaram a atender HIV na cidade. E fui o primeiro médico de família do Brasil que se tornou, de certa maneira, especialista em HIV. Então, nesse período eu já não estava mais no Murialdo, eu tinha ido para o ambulatório de aeromatologia sanitária e atender HIV. E no Conceição eu segui lá na Vila Maria de Golada durante algum tempo. Em 98 eu vi para essa unidade aqui. Então aqui já são 21 anos. 21 anos eu estou aqui. Então aqui eu já tenho famílias que eu atendo a quatro gerações. Então, isso me faz, assim, um pouco parte da história da cidade, assim, eu me considero... Isso, eu também. Por isso que quando eu pensei em alguém para discutir saúde da família eu me lembrei de ti. Seja pela história do Murialdo, depois do Conceição, que é o início da estratégia de saúde da família em Porto Alegre, né? Sim, sim. Quer dizer, antes da prefeitura assumir a responsabilidade, a experiência da residência do Murialdo e o Conceição, que era e é ainda responsável por uma parte grande do atendimento, né? Sim, a unidade, o Serviço de Saúde Comunitário do Conceição, na figura do doutor Carlos Grossman, e a gente ajudou isso bastante, a gente começou a elaborar as primeiras políticas nacionais da estratégia de saúde da família. A origem foi aqui, Murialdo, primeiro, Conceição, pouco depois, em 81, começou no Conceição, e a estratégia foi pensada a partir daqui. A gente, no Andando por Porto Alegre, a gente fala para as pessoas que entendem, né, do que é a estratégia de saúde da família e para as pessoas que nunca colocaram os pés numa unidade básica de saúde, né? Então, assim, são todas as pessoas, as que são usuárias do SUS e as que não são usuárias do SUS. As que são usuárias do SUS e que não conseguem as consultas com especialistas, né? E as que viram a melhoria do serviço, por exemplo, com mais médicos nos postos, com os profissionais brasileiros, mas também cubanos, bolivianos, de outras nacionalidades que vieram, e aquelas que caíram no discurso ideológico de que esses médicos eram os problemas, ou eram o problema do nosso sistema. Se tu fosse olhar para o que significam os ataques que o Sistema Único de Saúde tem sofrido hoje, vamos começar a nível nacional, né, do ponto de vista, o desmonte do SUS hoje no nosso país, depois de todo o esforço para a construção, para a reafirmação, para essa ideia de um sistema universal, um sonho de um sistema universal, comparando com países que não têm isso, como é os Estados Unidos, né? Que as pessoas não têm direito à saúde pública. Como tu enxerga isso, tu que tem toda essa trajetória, que é um lutador em defesa da saúde pública e do SUS? Eu vejo com preocupação, assim, eu acho que a gente avançou bastante, avançou de uma maneira que é difícil retroceder, mas mesmo assim, este atual governo federal tem conseguido fazer retroceder em algumas questões, e pelo menos não avançar mais, né, mas assim, o que que aconteceu? A estratégia da saúde da família foi a estratégia para a gente se adequar a uma normatização, uma normatização não, uma convenção da Organização Mundial de Saúde, que era saúde para todos no ano 2000, né? Então, aqui no Brasil, a gente começou um pouco tardiamente, mas a gente construiu uma rede, que a gente chama de rede de atenção primária à saúde, tá? Atualmente, tem em torno de 54, 64 mil unidades da estratégia de saúde da família. Nunca no Brasil a gente teve isso, né? A ideia da medicina no Brasil, principalmente, e era uma ideia da medicina, não era uma ideia de saúde integral, era a ideia do especialista. Nós somos os médicos de família e comunidade, somos especialistas, né, mas a gente é especialista em tratar a gente, não especialista num setor da pessoa, do corpo da pessoa, de uma determinada faixa etária. E os sistemas de saúde que funcionam no mundo, eles funcionam assim, eles têm uma rede de atenção primária à saúde, com médicos especialistas nessa... No ser humano? Nesse ser humano, no ser humano como um todo e sua família, por isso é médico de família e comunidade, né? Porque aí entende a pessoa e o ambiente em que ela está inserida, né? E o ambiente em que ela está inserida, inclusive o ambiente de trabalho, o ambiente de moradia e tudo isso, né? Então, a gente procura atuar de uma maneira que extrapola a medicina, né? A gente, no Conceição, por exemplo, nós temos equipes multiprofissionais em todas as 12 unidades. Então, tem psicólogos, tem enfermeiros, tem um corpo de pessoas que compõem uma equipe de saúde. E o médico dessa... das unidades do Conceição é esse especialista em medicina de família e comunidade. Na maior parte dos lugares do mundo que tem sistemas funcionantes, e a gente pode usar um exemplo socialista, que é Cuba, mas a gente pode usar o Canadá, que é um país capitalista, ou os países... Inglaterra? Inglaterra, Espanha, Portugal, tem sistemas que se baseiam na atenção primária à saúde como a porta de entrada e o gerenciador do sistema. Porque isso também... a chegada ao especialista, ela tem que ser mediada... Por alguém que olhe o teu corpo todo. Que te olhe como um todo, como uma pessoa, como uma pessoa integral. Eu fico, assim, eu estava pensando, né? Como explicar para alguém que nunca entrou numa unidade de saúde como é a rotina daqui, né? Como funciona? Aí eu estava lembrando a gente, a gente marcando a nossa conversa, Tu falou, olha, tem que pegar o meu intervalo de almoço, né? Por quê? Porque tu faz três coisas no teu dia, né? Tu tem a dermatologia, o posto e HIV. Eu queria que tu falasse um pouco como é a vida, a tua, né? Mas a vida dentro da unidade, como é a rotina aqui, como que é a relação com a comunidade, com os pacientes, né? Porque eles não são pacientes sempre, porque aqui se evita que as pessoas tornem-se pacientes, né? Tornem-se pacientes, exatamente. Então, assim, a gente atende as pessoas de maneira integral, desde antes de nascer. A gente atende, faz os pré-natais também, faz o acompanhamento das gestantes de baixo risco. A gente só acessa especialista quando existe essa necessidade, quando existe algum risco acrescido à gestação, porque a gente entende a gestação como período normal da vida de todo mundo. Nesse momento as mães ficaram felizes assistindo. Ninguém está doente porque está grávida. Ninguém está doente porque está grávida. E a gente segue o atendimento depois da criança, dos primeiros momentos da criança até a fase adulta e depois quando geram famílias, quando se juntam para gerar famílias, etc. Então, a gente atende as pessoas em todas as fases da vida e de maneira integral, estando ou não estando doentes. Tem pessoas que me acessam e aqui nessa unidade a gente usa atualmente uma estratégia chamada acesso avançado. Então, quem chega vai ser atendido de alguma maneira, na sua necessidade, de acordo com a sua necessidade. Então, eu chego ao posto de saúde, as pessoas chegam, acessam o serviço administrativo ali, dizem qual é a demanda delas, algumas precisam passar pela enfermagem para fazer uma pré-consulta e depois elas passam para a consulta ou comigo, ou com a enfermeira, ou com o psicólogo, com um profissional de saúde que a pessoa tiver necessidade no momento. Então, a minha rotina é assim, de manhã eu atendo pessoas soropositivas, a grande maioria delas há mais de 10 anos. Tu percebe muito a retomada do crescimento, inclusive entre jovens, como mostram os indicadores aqui em Porto Alegre? Sim, sim. Porto Alegre, do ponto de vista de HIV, é uma tragédia. Porto Alegre é a capital brasileira atualmente, a capital brasileira de incidência de soropositividade e é a cidade de maior mortalidade por HIV do Brasil. E a gente tem visto, assim, com essas políticas regressivas e muito vincadas pelo pentecostalismo, a gente tem visto que as estratégias que estavam funcionando para populações mais vulneráveis de diminuir a incidência de HIV, está acabando. Quais eram essas estratégias? Falar de camisinha? Falar de preservativo, não discriminar populações trans, de homens que fazem sexo com homens, não discriminar usuários de droga. Todas essas políticas que visavam, que pesquisavam essas populações e os seus hábitos e costumes para poder traçar estratégias de prevenção, terminaram com o pentecostalismo dominante hoje nas políticas governamentais federais. Aí tu sai das tuas consultas de HIV e vai para o... E venho para cá. Venho para cá. Venho para cá. Eu não faço dermatologia, eu atendo o HIV no dermatologia sanitária. Ah, entendi. Aqui é referenciado no GHC, né? Aqui é referenciado no GHC. Eu digo isso porque hoje tem uma grande crise nas unidades de saúde de Porto Alegre, que é a crise relacionada ao IMESF, o Instituto Municipal de Estratégia de Saúde da Família. Que, assim, se a gente chega... Aqui eu cheguei um ambiente ultra normal, as pessoas esperando para serem atendidas e tal. Se a gente chega nas unidades que são municipais, né? Vêm os enfermeiros, vêm os médicos, vêm os agentes, falar sobre a situação de desmonte do IMESF, da não negociação da prefeitura, do esforço da prefeitura para acabar com o IMESF, para colocar as OS no lugar, enfim, para fazer uma troca disso, né? E o impacto disso na vida de 500 mil pessoas. Tu sente o impacto disso aqui? Em alguma maneira respinga as pessoas que não estão referenciadas aqui, acabam buscando, param no Conceição, deixam de fazer o atendimento primário e acabam parando em outro lugar. Como que isso vai impactando já? Porque é muito rápido, saúde, o cara não espera, né? Não espera. Quando bagunça, é bagunçou. Bagunçou. É, a gente sente isso. A gente percebe, assim, que a gente tem atendido... Porque a gente trabalha com área distrita aqui, né? Nós trabalhamos com uma região da Vila Jardim, que é o que a gente chama de Vila Sesc, e que tem em torno de 5 mil, 6 mil pessoas, tá? O que a gente tem visto, assim, é que as famílias estão agregando pessoas, né? A gente está atendendo muita gente que a gente, quando começa a atender, percebe que é fora de área. Que a pessoa não mora aqui, mas ela dá o endereço do familiar para ser atendido aqui. Um pouco por conta desse desmonte, um pouco também por conta de uma certa referência que a gente tem de qualidade de atendimento, né? Então, mas a gente tem sentido isso. E a gente tem parte da nossa equipe, é ligada ao IMESF. Aqui também? Aqui também, as agentes comunitários de saúde são do IMESF. E elas estão muito angustiadas, né? Elas estão muito angustiadas, a população que já depende delas, porque elas fazem um trabalho excelente. Elas são uma parte fundamental hoje do nosso atendimento em geral. As pessoas estão muito angustiadas com essa situação delas e elas também. E nós também estamos junto com elas. São mais de 1.800 trabalhadores, né? Mais de 1.800 trabalhadores. Eu estava... Acho que tu pode falar um pouco também para as pessoas, né? Eu sempre tento... Tem uma parte de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade que é fisicamente muito segregada, né? Existe uma parte que é essa parte da região central que desconhece as regiões periféricas. Existem partes da periferia que são entranhadas nos bairros ricos em que as pessoas fecham os olhos e desviam. E quem usa o sistema privado desconhece os termos, a importância e a relevância. E eu... Tu falou do agente comunitário. Quando a gente olha esses 1.800 do IMESF, que atingem 500 mil pessoas em Porto Alegre, a destruição do IMESF, uma parte expressiva são os agentes comunitários, né? Sim. Então, qual a importância e qual o papel dos agentes comunitários no êxito da estratégia de saúde da família? Uma coisa importante, assim, por exemplo, pegando um assunto específico, né? Tuberculose. Tuberculose é uma doença de alta incidência na cidade de Porto Alegre. E as agentes comunitários de saúde nos ajudam na atenção dessas pessoas, buscando nas residências as pessoas que são próximas aos casos que a gente diagnostica aqui, por exemplo. Elas ajudam no trabalho de adesão ao tratamento. Quando a pessoa não vem à consulta e ela tem um problema, elas fazem... E tem um problema como esse, por exemplo, ou outros problemas de saúde, elas fazem a busca ativa. Elas também mapeiam as crianças que nação, mapeiam vacinação. Elas ajudam a equipe de saúde no geral. Vacinação, por exemplo, volta a ser um tema super atual, né? Porque a gente tem sarampo com surto no Rio Grande do Sul, esse movimento de antivacinas, né? As não campanhas, que eram chamadas de publicitárias do governo, né? Mas as não campanhas de conscientização, que é o caso do HIV e que é o caso da vacina também, né, Ney? Sim. O impacto disso na saúde pública, né? Então, junta... Muita gente acha que é só o caso do movimento antivacina, que é o movimento de classe média. Mas pra mim tem um impacto grande da não conscientização mesmo do governo. Sim, sem dúvida. No corte de recurso, né? Com as unidades do IMESF não funcionando, olha quantas crianças deixam de ser vacinadas no período que deveria. O fim do passe livre, por exemplo, um dia com o ônibus mais caro do Brasil, tu corta o passe livre, a pessoa já... Já não vai. Se já não entende a relevância, se já não tem na TV, se não conjuga. Eu queria te perguntar uma coisa, assim, Ney. Tu olha Porto Alegre, a gente tá quase no fim, né? Eu vim do interior, quando eu voltei pra Porto Alegre e eu sempre faço essa pergunta no programa pras pessoas que é, quando a gente olha pra Porto Alegre, Porto Alegre sempre mexe com os nossos sonhos, assim, né? Então eu tenho imagens bem nítidas dos sonhos que Porto Alegre me provocava, né? Então, lugares que eu vou e que eu pensava assim, nossa, eu lembro de como eu imaginava que era esse lugar quando eu voltei pra Porto Alegre, né? Eu lembro como pra mim era ir no BRIC ou como era cruzar a ponte do Guaíba, símbolos, o mercado, quando foi devolvido, assim, pra cidade, o gasômetro, as marcas da cidade. Eu me lembro também da coisa, a primeira vez que eu vi morador de rua, que eu vi palafita, quando eu andava, tinha no Rio, lembra ali quando tinha na beira do gasômetro? Então, Porto Alegre mexe muito com a gente, sempre. Tu que tem essa história de andar por toda a cidade, de desde sempre andar nas entranhas da cidade, né? E de buscar construir a estratégia de saúde da família na cidade, quando tu sonha uma Porto Alegre, que Porto Alegre te sonha e o que ela mexe em ti? Eu sonho com a Porto Alegre, que volte a ter o desenvolvimento das pessoas da periferia. Eu vim pra cá em 98. Vários pacientes meus, de famílias muito pobres, entraram pra universidade. adquiriram casa própria. E eu vejo isso se perdendo. Então, a Porto Alegre, que eu sonho, é uma Porto Alegre que eu consiga perceber isso de novo. E a gente sonha uma Porto Alegre cheia de médico, que nem tu, sabia? Médico, enfermeiro, gente que cuide das pessoas. Obrigada. A gente te ama, sabia? Sem uma legião de fãs, a gente quer um monte de Doutor Meijirão por aí. Obrigado, querido. Obrigada. 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 Obrigada.